Olá, crianças! Vamos lá? Hoje é a última aula dessa semana, né? A aula de geografia. Bem, vamos também trabalhar apenas o caderno de atividades nas páginas 63 e 64. Da mesma forma que a tia falou em ciências e história, podem pegar a postila do positivo para que façam novamente uma leitura ou precisar da consulta para poder resolver essas questões da página 63 e 64. O caderno de apoio é um caderno de revisões, né? Com os conteúdos que a gente vê na postila do positivo. Bem, e no caderno de vocês, eu vou pedir que copiem. Quem puder pode imprimir também aonde conta com esse mapa. Quem não puder imprimir, não tem problema. Apenas copia essas informações e deixem registradas lá no caderno de vocês, tá bom? As regiões do Brasil. Vamos falar sobre isso agora, porque o próximo conteúdo da postila de geografia vai pedir que a gente identifique as regiões. Então, primeiro, vamos saber quais são elas, né? A gente já estudou, mas vamos relembrar. Os estados estão agrupados em cinco grandes regiões. A norte, a nordeste, a sudeste, a sul e a centro-oeste. As cinco regiões são diferentes em números de estados, em população, em tamanho, em desenvolvimento, em aspectos naturais, como relevo e vegetação. Em tamanho, a região norte é a maior, mas é a menor em população. Em desenvolvimento, é a região sul-deste. A mais verde, com maior área de floresta, é a região norte. A mais acidentada, isto é, a mais montanhosa, é a região sudeste. A divisão do Brasil nas cinco regiões foi feita para facilitar o estudo e o conhecimento do país e de cada região. Isso favorece o desenvolvimento de programas especiais em determinadas áreas. Por exemplo, os programas da superintendência do desenvolvimento do nordeste, que se chama Sudene. Então, nós temos aí a menina com um mapa. Quem puder imprimir o mapa e colar no caderno, tudo bem. Quem não puder, não é que não vai conseguir identificar. É só pesquisar na internet um mapinha, onde tem todas as regiões divididas e consegue identificar elas, tá bom? Então, pinte o mapa usando cores diferentes para cada região. A gente vai utilizar a internet, né? Vocês já são super safos e inteligentes para utilizar a internet. E vamos utilizar a internet de uma forma bem legal. Pesquisando sobre as regiões do Brasil, identificando elas, né? Quais os estados que pertencem à região norte, à região nordeste, o sul, o centro-oeste. E a mais importante, que é onde a gente mora, que é a região sudeste, aonde o Rio de Janeiro está localizado. A nossa região sudeste, ela tem quatro estados. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Tá bom? Olha aí, ó. Já tá fácil, eu já falei uma. Agora só falta pesquisar as outras quatro. Mas eu tenho certeza que vocês já conseguem identificar algumas aí e vão conseguir pintar perfeitamente. Novamente, gente, quem não tiver como imprimir o mapa, não precisa ficar nervoso, né? Ah, tia, eu não vou participar. Vai sim, tá participando da mesma forma. É só ir lá, abrir o Google e identificar. Um mapa, né? Já dividido, já bonitinho, com todas as regiões do Brasil. Ninguém fica de fora de nada. Tá bom? Um beijo. Até a próxima semana. Um ótimo final de semana. Completem todas as atividades, tá bom? Fiquem com Deus.